Voltei com a receita super especial, galerinha. Tá tudo bem com vocês? Mas antes de começar e falar o que eu vou fazer aqui, ó, já manda aquele beijo super especial. O primeiro tá pra Pamela Rezende da Resoluta Soluções PCB. O segundo beijo vai pra Orlando, que tá lá em Minas Gerais. E o terceiro beijo vai pra Carlos Antônio, em Aparecida de Goieira. A receita de hoje é um arroz doce super especial, daquele tradicional mesmo. E eu vou mostrar daqui o que a gente já vai usar pra você separar aí na sua cozinha. É super rápido. Um litro de leite, aqui tem 600ml, na hora eu coloco mais. Um copo desse aqui de arroz, uma caixinha de leite condensado, 5 colheres de açúcar, 180ml mais ou menos de creme de leite, se você não quiser pôr, não precisa. Canela em cascas, pra quem não gostar pode pôr cravo, e uma picadinha de sal. Vamos começar com o nosso arroz. Aqui, ó, vamos colocar ele pra lavar primeiro. Vamos lavar o arroz, né? Lavou. E agora pra panela. Vamos começar colocando o nosso arroz pra cozinhar, tá? Coloca a água, ó. Agora aqui dentro da panela, olha só. Mistura e vamos colocar aquela pitadinha de sal, que é pra dar todo aquele gosto, né? De coquinho, tá? Aí, ó. Ó, o arroz tá pronto, vem cá, Vê. Agora a gente vai vir com o leite, um litro. Coloca aqui. Agora eu coloco o restante do leite, que falta pra dar um litro, né? O açúcar. Vamos colocar o leite condensado. Olha só. É mais ou menos uns 20 minutos e meia hora fervendo, né? Aí você vai criando uma matinha por cima. Então, vira e mexe, você vem aqui na panela, ó, e mistura tudinho, ó. Mistura, deixa criar de novo aquela prosta pra ficar bem cremoso, viu? Então, mais 5 minutinhos aqui, a gente já coloca o creme de leite, a canela e no cascas e tá pronto. É isso, que delícia. Agora eu vou desligar o fogo. Desligar. E agora nós vamos adicionar o nosso creme de leite. Olha aqui. Creme de leite. Olha só, Diego. Ah, não tá com a cara boa? Tem gente que gosta de queimar o açúcar, de fazer ele moreninho, né? Eu gosto mais dele mais branquinho assim. Aí você pode ir queimar o açúcar ou fazer dessa forma. Pega a canelinha aqui, eu vou pegar, ó. Um aqui. Outro aqui. Pode deixar ela aqui um pouquinho pra pegar o gosto, sabe? Só mistura mesmo. E a gente passa pra um repratário. O que é perigoso, ó, crianças, não façam em casa. Porque tá bem pesado e tá bem quente. A quantia exata. Viu só como é fácil, gente? Tá pronto o nosso arroz doce maravilhoso, né? Agora, pra decorar, dando um ralzinho assim, ó, de canela, só pra decorar mesmo. Que eu acho um luxo. Assim. E outro assim. Pronto. 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 A hora boa de experimentar a hora. Já coloquei a minha aqui. Vamos ver se ficou bom mesmo. Chama, Ana Maria Braga. Ficou gostoso demais, gente. Ficou uma delícia. Bom, já fala aí nos comentários se você gosta dele moreninho ou se você gosta dele mais branquinho, tá? Com creme de leite ou sem, com leite condensado ou sem, porque esse aqui ficou divino, viu? Não esquece aí, se inscreva no canal Ketrim Moura com os Pés. Comece a seguir lá no Instagram também, Ketrim Moura com os Pés. Os links estão aqui na descrição, também tem o TikTok que tá bem legal. Então, eu conto com vocês. E, claro, coloque aqui nos comentários uma sugestão de vídeo, que eu vou ler todos. Um beijo!